A população esperava a abertura do mercado, por isso eu tenho a expectativa aqui nesses no máximo 90 dias, a população vai comprar de perto, vai cobrar para abrir logo e abrindo o acesso aqui vai ser muito grande. De quem é que mora com o acesso de compras e lazer? Como nós não estamos ampliando as despesas dos lojistas, não terá porque ter um preço fora do mercado. Ou seja, aquilo que as pessoas podem comprar em qualquer outro local, poderá comprar aqui. Ou em alguns casos até mais barato. Isso irá incentivar a população de Foz do Iguaçu, de região, que vier aqui na sua área de lazer. No sábado à tarde tomar uma cerveja, no domingo vir fazer compras, isso vai ser muito importante. Fora, aí sim, quem vem de fora e será o maior público sem dívida nenhuma, são as pessoas que são motivadas ou pelas cataratas, ou por Itaipu, ou por fazer compras no Paraguai, fazer compras na Argentina e terão aqui mais um espaço. A verdade é que aqui em Foz há um debate sobre o terceiro dia, ou seja, as pessoas vêm para cá e ficam dois dias aqui. E é sempre um sonho de aumentar o títico dessas pessoas que elas fiquem um dia a mais. Porque isso no hotel, no restaurante, nos bares representa muito. Creio que o mercado municipal será aquela chavinha que vai garantir o terceiro dia de permanência dos turistas e, consequentemente, gerar mais consumo e mais emprego. O social são 12 boxes que nós estamos dedicando a associações de pequenos produtores, pescadores, para que eles possam também conseguir uma renda e também com o pessoal da arte. Aqui é um espaço da arte, aqui é um espaço da pintura, da dança, da música. Então nós destinamos também, através de um convênio junto com a prefeitura, um valor também substancial para contratar profissionais para, de quinta a domingo, tocar músicas, apresentar pinturas, peças teatrais, para tornar esse local ainda mais atrativo do que já é naturalmente. É um marco histórico. A entrega do prédio é a primeira vez que a gente recebe uma comunidade dentro do prédio, principalmente os familiares dos pernicionários, a imprensa, as influências, as autoridades. Então é para a gente um teste também de que esse espaço pode ser um grande espaço de encontro. É isso que o mercado se propõe. Então, para nós, hoje é um dia de comemoração, é um dia de celebrar. Um grande marco para o mercado público barrageiro. Aproveitando toda a temática do nome barrageiro, a história do que foi esse espaço, que era antiga Cobal, que era um espaço que servia para a alimentação dessa comunidade que morou nas vilas, moraram nas vilas de Itaipu. Então, alguns dos pratos vão ser releituras. Um pouco do que era naquela época, o que era a alimentação dos barrageiros. Claro, uma releitura, uma coisa mais sofisticada. Mas a gente vai ter aqui muito desse retrato, dessa gastronomia. E é claro, numa cidade tão rica e tão diversa como a nossa, a diversidade cultural, ela também vai vir para o meio da gastronomia. Então, a gente já tem aí restaurantes italianos, emporio italiano, emporio árabe, japonês. Então, enfim, vai ser uma diversidade gigantesca, que é um pouco, o que é muito, na verdade, da nossa cidade de Pós-Jeguaçu. Itaipu, para mim, eu considero como se fosse um filho. Por quê? De nascer, de crescer, agora está aí fazendo arte. A arte mais bela, que é a geração de energia. Então, para mim, isso daí, é como eu disse, é uma mistura de alegria com emoção. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto